Olá pessoal, vamos com mais um vídeo bem bacana de decoração para você. Eu estou aqui com um arco muito bonito, olha só que legal que ficou. Para o dia dos namorados, um arco de coração. Estou aqui também com a mesa, olha só que linda que ficou. A mesa para o dia dos namorados e eu queria mostrar para vocês, olha só. Colocamos aqui embaixo uma toalha de jaguar, em cima malha acetinada, fizemos aqui alguns arranjos mistos de vermelho, olha só, um vermelho tomate tradicional e um vermelho marsala. Aqui também tem rosê, olha que lindo, com um pouquinho de palha, os vasos na coloração dourado, as letrinhas love que fizemos no canal, esse tecido de cima acetinado na cor rosê, é um tecido de malha, malha acetinada. A combinação ficou bem bacana, coloquei pouca coisa em cima da mesa porque eu queria destacar o tecido da malha acetinada e esse foi o resultado, olha só que legal que ficou. E vamos falar um pouquinho desse arco, olha só que bacana. Colocamos aqui um tapete, colocamos aqui almofadas de corações, olha só que dica bacana para você. Fiz a mão, essas almofadas de cetim e enchi, olha que legal. Elas ficaram muito fofinhas, gente. E o arco, eu já tinha feito um vídeo, né? Postei vários vídeos aí falando sobre os arcos. Esse arco é o arco de PVC, tá bom, galera? Tem um metro e meio de PVC, aliás, perdão, um metro e dez de PVC de cada lado e dois bambolês em cima. E agora tá cheio de balões, né? Esse é o resultado dele pronto, particularmente achei que ficou bem legal. Você que quiser fazer um arco desse, acompanha aí os arcos do nosso canal, né? Armação de coração. E uma dica para você que vai fazer aí, armação de coração, é utilizar balão pequeno, tá, gente? Balão de número cinco, porque aí dá para fazer uma forma de coração mais bacana, mais visível, tá bom? Esse aí é o resultado, então, da nossa decoração. Amanhã já vamos estar trazendo aí os brindes, as lembrancinhas. O pessoal vai receber brinde de sorteio. E aí, o que você achou? Você gostou? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clica também no sininho, no canto da sua tela, para receber mais novidades. Se inscreva no canal, porque tem vídeo novo sempre para você. Feliz dia dos namorados e tchau, até o próximo vídeo!